Montou uma caminha, estava enrolando um cachorrinho de rua. Vamos chamar Rodrigo Miranda, que está ao vivo com a gente. Rodrigo, bom dia. O que observar para ver se o nosso pet está doente? É o que a gente vai saber agora, Mário, com o doutor Jerônimo Ribeiro. As temperaturas estão cada vez mais baixas, né, aqui na nossa região. A gente já sofre. Imagine os animais, os cães e os gatos. Vamos conversar agora com o doutor Jerônimo Ribeiro. Ele é coordenador do curso de Medicina Veterinária da Unidassal. Doutor, muito obrigado. Quais as doenças mais comuns que acometem os animais nesse período do ano, nesse período mais frio? E olha que o inverno ainda nem começou, né? Vai começar amanhã. Bom dia novamente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. As doenças que mais comuns acometem nessa época doente são as doenças do trato respiratório, né? Assim como humanos também, os animais sofrem com essas doenças e elas são bem complicadas para o tratamento. Não são simples. Então elas precisam de uma assistência adequada. Doutor, como é que a gente pode identificar que o nosso animal está doente? A gente precisa avaliar principalmente quando eles ficam quietinhos em casa, sem atividade, sem brincar da mesma forma adequada que vinham brincando, Rodrigo. E isso é pertinente principalmente quando a gente não está comendo bem, fica ali mais quietinho, fica ali mais escondido. E isso faz com que esses animais a gente perceba realmente a mudança do hábito dele normal e a gente venha a perceber realmente o início de uma doença que pode estar acontecendo. Doutor, existem também sintomas como nos seres humanos, como secreção, tosse, uma febre? Sim, existe. A questão da febre é bem pertinente, a tosse é bem comum, tá? Lembrando que a tosse pode ser confundida com problemas cardíacos, que acontece com frequência. A gente pode achar que é um problema respiratório, mas normalmente é problemas cardíacos relacionados principalmente com a idade dos nossos pets. E tosse, secreção nasal, pode ter dificuldade para caminhar, ficar assim anóticozinho, quer ficar rostinho às vezes. Isso tudo pode estar relacionado com a questão respiratória, sim. O tutor, ele sempre tem muita preocupação com relação à saúde dos animais. Então, como é que a gente pode evitar a incidência desse tipo de doença nesse período do ano, nesse período que é mais frio? Como eu abri aqui a nossa entrada, a nossa participação, a gente como ser humano já sofre com a queda das temperaturas. Imagine os animais. Então, como é que a gente pode fazer para minimizar a incidência das doenças respiratórias nos animais? O primeiro fator é deixar eles bem acolhidos em casa, né? A gente sabe que tem pets hoje que preferem a questão de estar do lado de fora, de estar fora de casa. Mas acolher eles em casa de forma adequada, abrigar do frio é um fator principal. Fechar janelas, fechar portas para que não tenha uma corrente de vento ali. Principalmente como a gente está sofrendo com frio, eles também sofrem do mesmo jeito, tá? Caminhas, aquecidas, tudo isso vale a pena sim para eles nessa época do ano. A gente costuma fazer a medicação própria, né? Quando a gente sente uma dor de cabeça, ou uma gripe, um resfriado nos animais. Isso pode acontecer? A gente pode fazer a medicação desses animais? Ou tem que procurar um profissional de saúde específico para os animais, no caso um veterinário? A melhor conduta é realmente procurar um médico veterinário, tá? Lembra que algumas doenças podem ser confundidas umas com as outras. E o principal fator é que o nosso paciente não fala. Por ele não falar, a pertinência em relação a precisar de uma pessoa que interprete tudo isso é muito favorável. E ela precisa ser feita. Doutor, é preciso ter um cuidado também com a alimentação desses animais. O que é que a gente pode incluir na dieta deles para evitar doenças? Então, você pode incluir sachês, você pode incluir algumas comidas hoje em dia que são muito mais favoráveis para a alimentação. Além da ração seca, você pode incluir sachês, tá? Que vale muito a pena o uso dessa alimentação para complementar a ração seca normal. Então, você pode usar a ração seca de forma que venha a alimentar seu pet de forma adequada. Você pode usar o sachê para que venha complementar essa alimentação e fazer com que ele sinta mais prazer na alimentação. É isso, tá aí. Foram dadas aí as orientações, Mário Flávio, para quem é tutor de um animal, né? Um gato, um cachorro. Enfim, foram dadas as orientações conosco aqui participando desta entrada no Manhã Cidade, o Jerônimo Ribeiro, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Uninassal. E eu volto com você, Mário. Muito bem. Rodrigo, só mais uma questão aí. Esses dias eu vi, né, como eu disse aqui, uma pessoa colocando uma caminhada no centro e cobrindo um cachorrinho de rua, né, desses que... Ele ficou, depois ele levantou e saiu, depois ele voltou lá para a história. A dúvida que a gente faz é, né, a dúvida que eu tenho aqui com vocês é com relação a esses cuidados também para a gente ter e com animais que a gente não conhece, né? Por exemplo, você às vezes passa a ver um animal de rua e você não sabe qual vai ser a reação dele. E eu já vi alguns vídeos na internet que os animais, quando as pessoas chegam, às vezes eles estão um pouco estressados, às vezes foi um maltrato que teve de um humano e aos poucos eles vão se acostumando e a pessoa vai chegando e vai cuidando e ele vai se acostumando com a pessoa e vai cedendo, né? A pergunta que eu faço à Gerônimo é o seguinte, se nesse caso que a gente não tem intimidade com o animal, como proceder para que você chegar e você quer ajudar e você não ser mordido, ou o cachorro não estranhar, enfim. Então, doutor, como é que a gente pode chegar nesse tipo de animal, animal de rua, né, para tentar cuidar e não ser, de certa forma, agredido, né, por ele? Tá, isso é uma pergunta muito interessante, Mário, trazendo a questão principalmente da raiva aqui na nossa região, tá? Que esses animais, a gente precisa ter um cuidado com relação a isso, mas a gente vai fazer amizade, aos pouquinhos, vai chegando, cedendo comida ali meio de longe, a gente vai conseguindo a amizade desse animal e assim com o tempo a gente vai construindo uma relação de confiança, né? Mas tudo com cautela, tá? Sem transpor a zona de conforto desse animal, fazendo com que a gente vá chegando aos pouquinhos, e fazendo com que a gente consiga realmente um relacionamento prazeroso para os dois lados. É isso, tem que chegar tranquilo ali, sem fazer movimento brusco, né, para tentar ajudar da melhor forma possível o animal. Mais alguma pergunta, Mário? Só isso mesmo, Rodrigo. Obrigado, obrigado, doutor Jorana, obrigado a você também. Perfeito. Tá certo, valeu as dicas aí, então você...